Meu amigo, muito boa tarde. Boa tarde, que bom estar falando aqui com você. Muito obrigada. Você está aqui para... Abaixa um pouquinho que você está... É, estou fazendo isso, é. Estou fazendo isso agora. Muito obrigada no seu dia maluco. Esse melhorou agora. Melhorou. Obrigada por ter tirado aí um tempo para falar conosco e com esse povo brasileiro que está em pânico, né, Celso? Porque agora todo mundo tem que reaprender a lidar com as coisas. Primeira coisa, você está bem? Que saudade, te amo. Saudade de você também. Você que é uma grande amiga há tantos e tantos anos. Estou muito feliz de estar fazendo essa live com você. Pode ter certeza disso. Eu também, meu querido. Porque a hora que eu te chamei, você... Claro, Márcia. Celso, nós temos NN perguntas aqui. Eu vou te fazer quase todas ou a maioria. Mas eu queria começar com um caso. Já tem aí o vídeo? Não. Tem um pessoal que está aqui acampado no aeroporto de Lisboa. Tá. E eles estão me chamando direto. Eu tenho aqui o vídeo de ontem à noite, né? Que, para mim, parece... Eu estou pedindo para eles me explicarem. É o seguinte. Não está tendo voo suficiente para mandar essas pessoas de volta para o Brasil. Então, sempre fica uma turma lá que sobra no aeroporto e eles dormem no aeroporto. Quer dizer, a companhia aérea que tinha esse bilhete de volta, de regresso, ela não está voando, mas também não está hospedando, não está dando vale alimentação, etc. Quais são os direitos dessas pessoas, dos brasileiros, que estão acampados no aeroporto de Lisboa? Bom, vai depender de onde eles compraram o serviço, né? O transporte aéreo. Se compraram no Brasil e não conseguiram embarcar... Porque eu tenho que fazer uma consideração, Marcia, importante. Que nós temos uma legislação consumirista brasileira e nós temos uma legislação consumirista que foi votada no Parlamento Europeu, que é da União Europeia. A legislação brasileira é muito mais dura do que a legislação europeia. A legislação europeia é mais branda. As pessoas não sabem, mas o Código de Defesa do Consumidor no Brasil, ele é considerado no mundo um dos melhores códigos do mundo. Para você ter uma ideia, eu tenho várias reuniões com as montadoras francesas aqui e alemãs e eles sempre falam para mim, olha, mas o Código de Defesa do Consumidor de vocês é muito duro, vocês têm que ser mais maleáveis. Porque na Europa, de fato, a legislação é mais maleável. Então, para o brasileiro que comprou a passagem aqui no Brasil, que embarcou para lá e tem que voltar, vai valer a legislação brasileira e vai valer a legislação europeia. Tá certo? Na legislação brasileira, eu posso te garantir que, quando o passageiro fica mais de quatro horas no aeroporto, ele tem direito a telefonema, lanche e passou de quatro horas, ele tem direito a hospedagem. Tá certo? Então, vale para quem comprou passagem aérea no Brasil. Então, quer dizer, na companhia, digamos lá, a TAP, por exemplo, comprou no Brasil a TAP, que é portuguesa, um exemplo. Exato, não importa. Comprou no Brasil, está valendo o serviço e o regramento brasileiro. Ok, então adianta falar assim, ah, gente, estamos com corona, agora não dá, não dá, não dá não. Tem que cumprir, tem que hospedar as pessoas, não é isso? Então, a legislação europeia é parecida com a legislação brasileira, tá? No que tange as companhias aéreas, também tem obrigações, né, que existem também na NAFTA, União dos Estados Unidos, México e o Canadá, são mais ou menos parecidas. Eu não estou recordado agora de cabeça, porque eu não consultava já, se eu tivesse com o Código de Defesa do Consumidor da União Europeia, que eu tenho, mas está no meu escritório. Mas elas são parecidas no que tange ao direito a usar o telefone, ao direito a ter o lanche depois de quatro horas e ter hospedagem. Então, o consumidor deve procurar os órgãos de defesa do consumidor em Portugal, porque eles vão fazer valer os direitos do cidadão que está em viagem. Não importa se ele é estrangeiro ou não. Desde que ele tenha comprado o bilhete aéreo, os regramentos do transporte aéreo serão aplicados no país aonde ele se encontra. Então, ele deve procurar os organismos de defesa do consumidor. Existem, inclusive, na Europa, bastante organismos. Sim, aqui em Portugal é o Deco-Proteste. É o Deco-Proteste, exatamente. Exatamente. Então, tudo bem. Então, já está informado, porque tem muito brasileiro acampado. Que, por sinal, aqui no Brasil, a Proteste, que se iniciou em Portugal, é um grande parceiro meu aqui. Nós trabalhamos juntos o tempo todo com a Proteste. Por sinal, criamos aqui a Frente Parlamentar do Consumidor e a Proteste é meu parceiro, é o maior parceiro, foi através da Proteste que nós criamos essa Frente Parlamentar em defesa do consumidor no Congresso Nacional. Ótimo, porque é preciso... Agora, Celso, o caos se estabeleceu. O álcool gel sumiu, os produtos de limpeza, de esterilização sumiram, até o papel higiênico sumiu, acho que não é um fenômeno de Brasil. Aqui na Europa, a mesma coisa. Aqui em Lisboa, eu vi ontem, ontem e ontem no jornal, de 40 euros, meio litro de álcool gel. Bom, como é que o consumidor pode lidar agora com essa explosão dos preços abusiva? Como é que vai fazer? Bom, existe legislação para isso, tá? Já, veja, nós lá atrás, aqui no Brasil, em 1951, nós fizemos, não é da nossa época, eu também não estava nascido, nem você. Não, o papai e a mamãe, né? Exatamente. A lei já existia, a lei já existia para proteger o cidadão em crises como a que nós estamos vivendo, né? Então, é uma calamidade, aqui no Brasil foi decretada a calamidade pública, então está valendo a lei de economia popular. Aquele que aumenta o preço, sem explicação nenhuma, ele está sujeito a uma pena que vai de seis meses a dois anos, dependendo, eu vou pegar a legislação e vou ler para você, de seis meses a dois anos, ou de dois a dez anos. Presta atenção, gente, porque não é só para o álcool, é para o álcool, para a comida, qualquer produto que venha, nesse momento, a ter seu preço abusivamente acrescido, entendeu? Exatamente. O Celso vai ler agora, qual é a penalização? Então, diz o seguinte, a lei 1521 de 1951 diz o seguinte, né? São crimes de natureza contra a economia popular, tá? Aí, nós temos aqui, obter ou tentar obter ganhos ilícitos em detrimento do povo ou de número indeterminado de pessoas, mediante especulação. A pena vai de seis meses a dois anos e multa. Agora, é mais grave quando o entendimento é o seguinte, provocar alta ou baixa de preços de mercadorias, títulos públicos, valores ou salários por meio de notícias falsas, operações fictícias ou qualquer outro artifício. A pena aí vai de dois, de dois, pena é de dois a dez anos. Então, essa é uma lei que existe para conter as crises. Assim como essa, existe a penação no Código de Proteção e Defesa do Consumidor, na parte penal do Código. Então, o Código de Defesa do Consumidor, a partir do artigo 61, estabelece as penas para quem comete crime contra o consumidor. E diz aqui o seguinte, em primeiro lugar, das infrações penais, constitui crimes contra as relações de consumo previstas neste Código, sem prejuízos dispostos do Código Penal, leis especiais e condutas tipificadas nos seguintes artigos. Aí vem aqui, dizendo o seguinte, que fazer a afirmação falsa ou enganosa em relação ao preço, ou omitir informação relevante também em relação ao preço, a pena é detenção de três meses a um ano e multa. Além disso, se for praticado em momentos de uma crise que nós estamos vivendo, são circunstâncias agravantes. Então, dobra a pena. São circunstâncias agravantes dos crimes tipificados neste Código. É o Código de Defesa do Consumidor. Serem cometidos em época de grave crise tipificadas neste Código, graves crises econômicas ou por ocasião de calamidade. Foi decretada calamidade pública. Portanto, a pena tem agravante. Significa o seguinte, a pessoa pode ser presa em flagrante delito e ontem nós fizemos isso. Ontem eu estava fazendo, fizemos. Vai para o ar hoje à noite. Como é que eu faço, Celso? Eu chego num lugar e eu vejo que a pessoa está vendendo o quilo do feijão de 5 por 15, eu ligo para a polícia? Então, aí vou te orientar. Nós recebemos uma denúncia de um consumidor que tinha ido ao estabelecimento comercial para comprar máscaras de proteção, ok? Máscaras cirúrgicas, que é aquela mais simplesinha que tem. Bom, essas máscaras aqui no Brasil, elas custavam, em janeiro deste ano, em janeiro, custavam R$4,40 uma caixa com 50 máscaras. R$4,00, ou seja, nós estávamos falando em janeiro de um dólar, um dólar para uma caixa com 50 unidades, correto? Tá. Bom, nós recebemos a denúncia de um consumidor que foi a uma, não é uma farmácia, é uma loja que vende próteses, equipamento para pessoas com deficiência, para idosos, uma série de produtos ortopédicos. Nós fomos até essa loja, a denúncia era de que eles estavam vendendo uma caixa com 50 máscaras por R$447,00. Hã? Exatamente. R$447,00, uma caixa que em janeiro custava... De R$4,40? Para R$447,00. Bom, recebemos a denúncia, o que a gente fez? Eu acionei o PROCON e a polícia, e fui para o estabelecimento comercial. E aí, o que a gente verifica nesse momento? Primeiro, como é que está, isso vai para o ar hoje, inclusive, no Cidade Alerta, no meu programa, na Record. Na Record, tá. Na Record. O que a gente verifica? Primeiro, eu quero as notas fiscais do fornecedor do comerciante. Então, o comerciante pega, me entrega as notas fiscais, eu quero notas fiscais de três meses atrás e as notas fiscais atuais. Então, o que eu verifiquei? Que ele também estava sendo vítima de prática abusiva. Ele estava pagando alto. Ele pagou alto, certo. Pois é, ele pagava alto, entendeu? Então, essa caixa de 50 máscaras, ele comprava por R$4,00 e R$40,00, vendia por R$6,00, R$7,00. Era isso que ele vendia, a caixa com R$50,00. Ele passou, olha só que absurdo, ele passou a comprar, na última nota dele, a R$260,00 a caixa e vendeu a R$447,00. Então, ele entrou na cadeia para abusar do consumidor, para ganhar vantagem excessivamente grande. A lei diz que é prática abusiva, além da questão penal, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva. Está no artigo 39, inciso 5º do Código de Defesa do Consumidor. Bom, diante disso, a primeira coisa que nós fizemos foi autuar o PROCON, autuou ele por prática abusiva. Aí, ele ajudou a gente a construir o caminho para trás, ou seja, da cadeia de fornecimento. E entregou para a gente os documentos, até porque ele é obrigado a entregar, mas ele foi tranquilo nessa condição, quis colaborar. entregou para a gente os documentos e nós fomos atrás do distribuidor. Marcia, você não faz ideia. Nós encontramos uma empresa que tem um galpão de mais ou menos 4 mil metros, 4 mil metros, com prateleiras de 10 metros de altura, lotadas de produtos para hospitais, lotado. Uma empresa de um pote muito grande, que, nas notas fiscais, vendiam para os comerciantes a caixa a 4 reais e 40 centavos. Ontem, nas últimas notas que nós pegamos, eles já estavam vendendo a 286 reais. Gente, aí vem a ganância. Isso é pilantragem, né? Então, veja, não teve jeito, eu tive que dar voz de prisão para o gerente que lá se encontrava, não teve jeito. Nós apreendemos lá 218 mil máscaras, quase 220 mil máscaras, estão apreendidas, hoje serão transferidas para a delegacia de polícia. O PROCON autuou o estabelecimento comercial, a multa vai de 200 do FIRA, 3 milhões do FIRA, ou seja, dependendo do faturamento da empresa, a multa chega a 9 milhões de reais. Muito bem. 9 milhões de reais. Muito bem, adoro. Que chega a mais ou menos quase 2 milhões de dólares, uma multa aqui no Brasil. E nós indiciamos os diretores por crime. Contra a ordem tributária, porque nós descobrimos sonegação fiscal. Contra a economia popular, na pena de 2 anos a 10 anos. Certo. E no crime contra a defesa do consumidor. Então, o que você respondendo a tua pergunta? O que o consumidor faz? Denuncia para um órgão de defesa do consumidor, chama a polícia. Tá bom, tá bom. Mas vamos pensar uma coisa, Célio. O que você fez, ó, parabéns, louvável, maravilha, que sirva de exemplo. Passa e repassa isso mil vezes, entendeu? Porque se não é pelo amor, é pela dor. Cuidado, meu nego, que vocês vão tudo para a cadeia. Não dá assim, não. Perfeito. Mas, veja, isso vai explodir no Brasil todo, Célson. Não tem como atender. Vai ter reclamação em tudo quanto é cidade. Porque é o que está acontecendo. O oportunismo. Olha, o abuso da boa vontade do consumidor. Aqui em Portugal, verificou-se a mesma coisa que você está falando. A farmácia vendendo alto, porque o fornecedor aumentou para a farmácia. Só que aqui a farmácia não aumentou tanto para repassar. Mas comprou muito mais caro. Então, o problema aqui também estava na origem. Pronto. Agora, o que a gente faz quando as pessoas vão começar a ligar todas para a polícia? Não vai dar vazão de que forma nós podemos conter esse mau caratismo no comércio agora. Bom, hoje a gente tem um mecanismo muito forte, que são as redes sociais. Sim. Então, eu falo para os consumidores, pega o seu celular, deita ele. Por que deita? Porque quando o celular está com a imagem deitada, dá para usar na televisão. Quando o celular está com a imagem de pé, você vai ficar com aquelas duas faixas pretas, como a gente está gravando agora, porque o Instagram é de pé. Está vertical. Está vertical. Mas é assim, né? É, exatamente. Faz exatamente isso. Põe o celular deitado e grava com movimentos lentos, narrando o que está acontecendo. Hoje as emissões de televisão, pela qualidade das imagens do celular, estão colocando no ar. Eu coloco no ar direto. Até falo para as pessoas. Façam isso. Façam movimentos lentos de um lado para o outro, para não ser muito rápido. E narra o que está acontecendo. Nós estamos aqui na frente da farmácia tal, pegando o celular aqui, estão aqui na frente da farmácia tal, gravando, mostra a farmácia, mostra a farmácia, entra dentro da farmácia, mostra o produto. E a imagem? E a imagem da pessoa? Ela pode, em determinado momento, tocar no celular e virar para a imagem dela ou não. Ela pode ficar também oculta. Não, estou falando do comerciante. Ah, não tem problema nenhum. Então, quando se trata de denúncia, Márcia, em qualquer lugar do mundo, denúncia é denúncia. Há o cometimento de crime contra a economia popular, então você deve sim expor. Porque é a única forma, Márcia, de eles pararem. Então, o que eu tenho sentido aqui no Brasil, eu posso falar mais do que o Brasil, porque eu sou atualmente presidente do parlamento do Mercosul, que engloba o Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, e eu que discuto as relações do Mercosul com a União Europeia, com os Estados Unidos, ou seja, com a nafta, com o Oriente, com a Ásia. Então, eu conheço bastante do que acontece no mundo. Então, o que as pessoas estão fazendo é usando esse mecanismo que são as redes sociais e quando o comerciante vê que ele está exposto e que a empresa dele está exposta e que está ficando ruim porque as pessoas estão se reunindo e estão boicotando, principalmente aí na Europa, muito mais do que no Brasil. O Brasil está prendendo isso, o exercício da cidadania, que eu falo o tempo todo, olha gente, denuncia. Porque se você denunciar hoje, amanhã não vai ser outra pessoa vítima. E se alguém tivesse denunciado ontem, eu não estaria sendo vítima. Hoje não seria você. E outro comerciante, quando vira a denúncia do colega, já vai pensar três vezes. Vai tirar o pé do acelerador. Exatamente. Vai colocar o pé no breque e vai falar, eu não vou fazer porque eu não quero ficar exposto. Então, não existe direito de imagem, uma vez que se trata de uma denúncia, de um crime cometido contra a economia. E olha, eu vou te falar uma coisa, assim como aqui foi decretado estado de calamidade, na maioria dos países do mundo também foi decretado estado de calamidade. Então, quando existe estado de calamidade, entram leis especiais e na Europa não falta isso, não falta isso. Para quê? As autoridades tomem providência. Então, aquela denúncia, além dessa pessoa poder mandar para as autoridades, mandar para as emissões de televisão e colocar nas redes sociais, vão obrigar as autoridades tomarem providência. Porque assim como no Brasil existe o crime de prevaricação, aí em Portugal também existe. É quando o funcionário público deixa de cumprir a sua obrigação em prejuízo da população, mesmo que seja ou em benefício dele ou em benefício de um terceiro. Então, a autoridade de ofício tem que tomar providências. E aí nós vamos começar a ver o exercício da cidadania e as pessoas tendo seus direitos defendidos. Então, é assim, gente, olha, Procon, Polícia, Celso Russomano, eles não vão dar vazão atender o Brasil inteiro. Não vão. Mas, usa o celular e faça isso que ele fez e você já pode depois pegar esse vídeo e mandar para onde, Celso? Pode mandar aqui no Instagram. Pode mandar no Instagram, que eu vou colocar no ar aqui, em rede nacional. Manda no meu também, que eu ponho. Ponho e Marco Celso. É, exatamente. A gente vai para cima. Eu tenho recebido no Instagram muitas denúncias, as pessoas têm feito denúncias de práticas abusivas. E não é só isso. Essa semana eu fui para dentro de um supermercado e por prática abusiva em relação ao preço do leite. Porque é o que você acabou de falar. vai começar a aumentar o preço de tudo. E são os especuladores que estão de plantão para fazer isso. O que nós fizemos? Nós fomos para lá, fizemos baixar o preço do leite, sob pena de ele ser preso. E ele baixou o preço do leite. Aí descobrimos dentro do supermercado um monte de irregularidades em relação a alimentos, carne, falta de higiene, data de validade vencida. Porque aí, se eu vou para a fiscalização ou propôs uma vigilância sanitária que eu chamo toda hora, é tudo. Vai tudo. É tudo. Aí nós vamos fiscalizar tudo. Cuidado que vai avançar. É, começante, cuidado com esse negócio de vender álcool gel, máscara, entendeu? Agora os desinfetantes já estão aumentando o preço, os gêneros de primeira necessidade. Cuidado com isso, porque nós vamos, sem dúvida nenhuma, fiscalizar e vamos para cima. Ô Celso, aqui em Portugal, é proibido você comprar grande quantidade de itens. Já está proibido. Exceto se você comprovar qualquer que seja o motivo para aquilo. Você chega lá, se eles vêm um carrinho cheio de mil coisas iguais, eles já vão te chamar e você vai ter que justificar, senão você não vai poder comprar. Que é justamente para evitar isso, sabe? Prateleiras vazias. O desabastecimento. E o mercado negro, né? É. Porque aí tem gente que vai estar se estocando. Vai guardar para especular lá na frente. Para especular lá na frente. Agora eu vou começar, porque esse assunto teu é muito exame, vou começar as perguntas que eu recebi aqui, já fiz as duas coisas. Olha, as escolas... Então deixa eu só te falar sobre esse assunto, o que a lei diz, tá? A lei diz que você pode, tanto aqui quanto aí, que você pode determinar uma quantidade para cada pessoa, né? Numa situação de crise ou quando você está fazendo uma promoção. Mas essa informação tem que ser dada para o consumidor antecipadamente. Então tem que estar na gôndola dizendo, olha, esse produto, ele pode ser... É um aviso, esse produto só pode ser vendido o dois... Por exemplo, aqui estão fazendo isso com álcool gel, né? Duas unidades por pessoa. Então a pessoa sabe que para evitar o desabastecimento e para que outras pessoas tenham direito, você vai levar só duas unidades. Isso é permitido desde que é avisado. Tá bem. Olha, aqui estão perguntando, Celso, como é que ficam as escolas e o transporte escolar particular, né? Particular, quer dizer, a escola parou. As mensalidades do transporte e da escola são devidas? Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, os contratos escolares são contratos semestrais ou anuais. São anuais para o ensino fundamental e o ensino médio. São semestrais geralmente para as universidades, ou seja, o terceiro grau, tá? Então as pessoas não compraram um contrato mensal. Elas compraram um contrato semestral ou anual. O que a lei determina, né? A legislação de educação, não só aqui, em qualquer país do mundo, é uma carga horária necessária para o aluno. Ou seja, essa carga horária tem que ser cumprida, tá? Ela pode ser cumprida pela internet? Pode. Desde que não exceda 20%. Tanto no ensino fundamental, de primeiro grau, quanto no ensino universitário. A não ser que o aluno tenha comprado uma faculdade à distância. Aí é diferente. Ele já comprou uma prestação de serviço específica. Caso contrário, não. Então, o que vai acontecer daqui para frente? Eu não posso dizer para as pessoas, olha, rompa um contrato, fiquem inadimplentes. Por quê? Ao final desse contrato, durante o contrato não, mas ao final do contrato, ou seja, quando chegar no fim do ano, a escola pode não renovar mais e a pessoa tem que procurar outra escola para estudar. Ok? E o nome dessa pessoa pode ser levado a um órgão de defesa do consumidor. É o que diz a lei. Existe uma lei específica para isso, que é a lei das mensalidades escolares, está certo? Eu vou pegar o número da lei aqui para vocês. Mas essas leis aí não estão sujeitas a esse período de calamidade, uma alteração? Não, porque são contratos, veja bem, são contratos, olha, a lei é 9.870 de 1999. São contratos semestrais e anuais. O que vai acontecer, então, veja bem, se eles não cumprirem a carga horária, eles nem podem passar o aluno de ano. A legislação aqui no Brasil não permite, aí na Europa eu não lembro de cabeça, mas não permite. Então, eles vão ter que cumprir a carga horária. O que vai acontecer é que eles provavelmente vão ter que dar aula nas férias, como acontece quando tem greve de professores. Eles têm que dar aula nas férias, eles têm que cumprir a carga horária e o aluno vai passar de ano. Então, se o contrato foi firmado por um ano, se a pessoa ficar inadimplente e não puder pagar, vai ter que se acertar com a escola. E eu estou conversando com as universidades. As escolas de ensino fundamental e médio estão discutindo caso a caso com os pais. No que tange as mantenedoras das universidades aqui no Brasil, também agora, depois de uma conversa ontem com as mantenedoras e com o ministro Abram, aqui, o ministro da Educação, nós estamos, as escolas estão vendo caso a caso, porque a gente tem pessoas que trabalham na economia informal, que são autônomos e que não tem como pagar porque não estão ganhando absolutamente nada. Situações como essa têm que ser avaliadas caso a caso. Agora, contrato tem que ser cumprido. Eu não posso dizer para as pessoas, olha, parem de cumprir contrato, porque o Código de Defesa do Consumidor estabelece cento e poucos artigos em defesa do consumidor. Mas o consumidor tem um dever, que é de pagar pela prestação de serviço. Então, isso daí que você está falando dos contratos, aí a gente já pode generalizar para qualquer prestação? Então, não. Não necessariamente, porque tem contratos que são contratos temporários. Por exemplo, o consumidor... A minha prestação do carro. Não é por período, mas é um bem que eu adquiri, mas agora eu não estou recebendo meu salário, eu não tenho renda, estou em calamidade. Eles podem me tirar o bem, eles podem me processar ou eles são obrigados a me dar um prazo para cumprir a obrigação? Isso não existe na lei, a obrigação de dar um prazo. O que os bancos estão fazendo aqui? Eles estão negociando caso a caso e transferindo pelo período que as financeiras têm feito isso, até porque vão ficar com um buraco de inadimplência tão grande, vão ter que buscar tantos bens, veículos financiados que não vai ter pátio para guardar tudo isso. Então, eles estão tendo bom senso, a gente está conversando bastante com a Federação dos Bancos e eles estão tomando o seguinte, caso a caso eles estão discutindo e as pessoas olha, vamos fazer o seguinte, eu não pago esse mês ou mês que vem, mas você põe para o final do contrato essas duas parcelas a mais. Ah, tá. Estende mais o contrato. Mas o consumidor tem que procurar a instituição financeira e negociar, ele não pensa que ele ficando inadimplente simplesmente está tudo certo, tá? É bom ele deixar claro isso. Água, luz, gás e internet. Então, aqui as companhias de energia elétrica estão conversando com os consumidores em vários estados, porque aí é de estado para estado, depende da companhia elétrica de cada estado, elas estão dando ao consumidor o direito de consumir dois, três meses sem pagar, sem inadimplência, sem corte de energia elétrica e depois eles vão pegar esses meses e colocar nos meses seguintes uma taxa dividindo em quatro, cinco vezes para que não fique tão pesado do consumidor. Mas isso não está funcionando ainda em todas as companhias de energia elétrica. Várias já aderiram a essa situação por entender que a energia elétrica, como diz o Código de Defesa do Consumidor, é um serviço essencial e olha só o que diz o Código no artigo 22 em relação a isso, é importante que as pessoas conheçam os seus direitos. Diz o seguinte, os órgãos públicos por si ou por suas empresas concessionárias, permissionárias ou sobre qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e quanto aos essenciais contínuos. O que é essencial? Água e energia elétrica são essenciais. Eles estão enquadrados? Porque são empresas concessionárias do serviço público, receberam uma concessão do poder público para explorar a água e para explorar a energia elétrica, mesmo que sejam empresas públicas, como por exemplo em São Paulo nós temos a Sabesp, elas estão enquadradas no artigo 22 e numa situação como essa não podem cortar. Isso não quer dizer que o consumidor não tem obrigação de pagar, deixa eu deixar isso bem claro. Você pode ter um período aí de inadimplência por conta da crise, mas do estado de calamidade, mas isso não quer dizer que lá na frente... Eles vão racionar, então assim gente, você deve ser esse mês, ser o mês que vem, ser em outro mês, enquanto tiver o estado de calamidade e as pessoas não puderem trabalhar, 300 depois eles vão fracionar isso nas contas futuras quando a sociedade voltar ao normal. Me diz uma coisa, as pessoas, faculdade aqui nós já falamos, aqui em Portugal todas as prestações de casa própria, os financiamentos, tudo isso foi suspenso. O governo português suspendeu também o pagamento de impostos para a segurança social e para os trabalhadores autônomos o governo português estabeleceu um mínimo que ele vai repassar, porque sabe que o autônomo nesse momento não vai prestar serviço para ninguém. E para o empregador ele suspendeu a contribuição social. Como é que fica agora a situação das pessoas que têm contas, por exemplo, com o cartão de crédito, que é um banco? Vai valer a mesma coisa? Bom, vamos fazer uma consideração, em primeiro lugar, sobre o que você comentou aí, o que está acontecendo no Brasil, o que o governo brasileiro fez. Para as pessoas que não têm rendimento, que vivem na economia informal ou que trabalham como autônomos, o governo já estabeleceu o valor de duas cestas básicas para cada pessoa por mês, para que não falte alimento. Então essas pessoas vão receber R$ 200, elas fazem a inscrição e vão receber os R$ 200 durante esse período. Essa é uma coisa. Já criamos vários mecanismos para que todo o dinheiro das emendas parlamentares, etc., sejam destinadas para a saúde a fim de que possam ser comprados os testes, sejam comprados máscaras, equipamento, etc., respiradores para os hospitais, enfim, camas, monitores de batimento cardíaco. Então nós estamos tomando essas providências aqui. O governo tem, a partir de agora, cessaram-se, por exemplo, em alguns estados já decretaram isso, a cobrança de impostos daqueles que estavam inadimplentes, ou seja, de execução para aqueles que estavam inadimplentes durante esse período. Provavelmente, por conta de lei, cada Assembleia Legislativa vai votar um projeto dando aos empresários, às pessoas que pagam impostos, condição de pagar esses impostos sem multas, um pouquinho mais para frente, ou parcelados. Acabamos, inclusive, de aprovar aqui uma medida provisória que criou um parcelamento para os impostos e empresários. Então, as providências estão sendo tomadas em cada caso, em cada estado, para manter o abastecimento, para fazer com que as pessoas tenham aonde comer. Agora, deixa eu deixar uma coisa clara aqui, Márcia, importante. O Brasil é bem diferente de Portugal. Estamos falando de Portugal, é um país pequeno, com 5 milhões de pessoas, está certo? Com 10, 10. Desculpa, nós estamos no Paraguai. 10 milhões de pessoas. 10 milhões de pessoas é um país pequeno e é um país com a renda per capita de cada um que excede a 2 mil dólares. O Brasil, a renda per capita de cada um é de 400 dólares. Então, nós temos um problema mais sério aqui, muito mais sério, que em duas semanas as pessoas não vão ter mais o que comer. É bem diferente da Itália, por exemplo, que tem uma renda per capita parecida com a de Portugal. Então, as pessoas conseguem ficar 30, 40 dias sem ganhar dinheiro. Aqui no Brasil, não. Então, o governo, o presidente Bolsonaro fez um discurso, até foi mal interpretado, mas eu preciso fazer aqui um adendo em relação à fala dele. Se parar o país, um país do tamanho que é o Brasil, com 212 milhões de pessoas, entendeu? E arrebentar a economia, para a gente se reerguer de novo, vai demorar dois anos. Então, nós não podemos parar o país de uma vez. A gente tem que ter noção de que esse vírus, ele atinge em especial as pessoas com insuficiência cardíaca, com insuficiência respiratória, com problemas de diabetes ou idosos. Comunos deprimidos, existe uma vasta população. Mas, Celso, quero te dizer o seguinte. Então, só para encerrar isso daí, rápido, rapidinho, só para encerrar. Então, nós não vamos poder ficar com as atividades paradas como nós estamos fazendo, em que governadores e prefeitos estão cercando as cidades brasileiras. Aí não entra alimento na cidade, aí não entra remédio, aí as pessoas não vão conseguir comer e não vão conseguir trabalhar, você vai criar um caos no país inteiro. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, a gente tem que preservar os idosos e os imunidepressivos e as pessoas que têm qualquer tipo de restrição que estão na faixa de risco. Mas a gente tem que tomar cuidado até que ponto nós vamos para o país, porque nós não estamos falando de um país pequeno, nós estamos falando de um país imenso e com uma renda per capita muito baixa. Pode falar. Olha, Celso, eu fico muito preocupada com isso, sabe por quê? Sabe qual é a minha opinião a respeito disso? Não sei. Porque se correr o bicho pega e se ficar o bicho come, é mesmo muito complicado. Porque quando você para para pensar que daqui a pouco nós vamos ter o problema da fome, do aumento da violência e todos os... Especulação, como você falou. Tudo que advém da miséria. Do outro lado, eu penso o seguinte, o jovem sai para trabalhar e volta para casa que tem o idoso e contamina. E aí? Você está entendendo? Então, você tem que falar com uma pessoa ainda agora de manhã cedo sobre isso. O aluguel ainda não se discutiu aqui, nós não chegamos nesse ponto de como vamos fazer com o pagamento de aluguel. Tem alguns proprietários que estão dizendo, olha, vê o que você pode pagar. Tem proprietário dizendo assim, paga pelo menos o imposto. Tem proprietário dizendo assim, eu vou te deixar sem pagar esses meses e você dilui nas próximas parcelas. Os acordos são feitos caso a caso. É bom conversar com o proprietário nesse momento para ver que acordo você consegue, porque ainda a gente não tem uma determinação governamental para isso. É, gente, tem que se entender uma coisa. Essa situação é inédita. Nunca o mundo passou por uma situação dessa, entendeu? Nós passávamos por uma situação de isso... Econômica, guerra, etc e tal. Exato, mas não isso. Isso é nossa... Segundo me consta, há mais de um século não acontecia, do mundo parar. O mundo parou e nós estamos tendo que nos readaptar. Existe, claro, uma grande maioria de comerciantes, prestadores de serviço, pessoas com muito bom senso, no sentido de entender que eles estão tendo dificuldade, assim como os outros, que são os credores deles, também têm. Mas outras pessoas, não. Mas a grande maioria, eu acredito, está tendo um bom senso. Agora, não vamos nos aproveitar disso para querer tirar vantagem também. Você entendeu? Porque aí é que não vai dar certo. Porque aí vai começar, querendo tirar vantagem da situação, se eu posso pagar e não estou pagando, aí, gente, aí vai começar a encrenca feia. E os pilantras, né? São os pilantras que estiverem aumentando o preço de forma abusiva para fazer com que a população sofra mais ainda, vão para a cadeia. Sem dúvida nenhuma. E vocês vão gravar e não fica ligando para o Celso Conselmano. E não adianta ligar para a polícia. E não adianta ligar para a polícia. Porque a polícia tem o que fazer. O Celso, todo mundo trabalha. Todo mundo. Procô. Mas grava. Grava e manda. Denuncie. Porque hoje... Denuncie aí. Olha, as denúncias que chegarem para a gente aqui, eu estou tomando providência, estou acionando os meios de segurança pública, mas se o negócio pegar, eu aconselho as pessoas realmente a chamar a polícia. E tem, só para a gente encerrar aqui, um mecanismo para isso. Na legislação, existe um crime chamado crime de prevaricação. É quando o funcionário público não toma as devidas providências e está sendo acionado. Então, o policial, quando for acionado por prática abusiva, por preço abusivo, existe crime, ele é obrigado a conduzir para a delegacia de polícia. Ele é obrigado, não é o que ele quer. Então, você pode dizer para o policial, o senhor não quer tomar providência? Eu vou fazer uma denúncia contra o senhor com todo o respeito. Não precisa desrespeitar o policial. O senhor não quer? Trata de senhor. O senhor não quer que a gente deve respeito às pessoas. O senhor não quer levar para a delegacia? O senhor não quer tomar providência? Então, eu vou me dar o seu nome aqui, que eu vou representar o senhor por crime de prevaricação. Pode ter certeza absoluta que ele pode até perder a estabilidade e o emprego dele por causa disso. Então, ele vai tomar providências. Olha, gente, o Celso falou sobre muitos direitos que nós temos, mas nunca vamos esquecer uma coisa. Só tem direitos quem tem deveres. Está bem? Nunca se esqueçam disso. Porque às vezes as pessoas querem muito ficar na posição de ter direitos. Tem direitos porque tem também deveres. Isso é muito importante, esse tipo de consciência. Esse de terror. Celso Rousseau, mano, posso dizer que te amo? Eu também. Meu amigo, quando vier a Portugal, venha me ver. E talvez, peço a Deus que isso passe logo. Toda a vibe já passou. Eu sou da vibe. Não há que continuar. Já passou. Mas, talvez, eu venha a precisar de você mais pra frente e vou te chamar. Sei que você não me ajuda do possível e da sua agenda vai estar disponível. Acompanhe o Celso Rousseau Mano na Record hoje, mostrando o que acontece com sem vergonha, que quer brincar despertinho, quando o povo está sofrendo. Porque está aí o homem que defende você. E não se esqueçam, mexeu com você, mexeu comigo, eu fui. Um beijo, Celso. Um beijo, Brasil. Um beijo. E Deus nos abençoe. Já passou. Beijo, tchau. Tchau, tchau.